Coloque o seu negócio na internet. Criamos e hospedamos o seu site, da sua empresa, dos seus serviços. Se você já tiver um site, nós podemos hospedar. Os contatos é pelo e-mail marcos.conteudoanimal.com.br ou pelo site conteúdoanimal.com.br barra sites ou pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Oi pessoal, tudo certo? Estamos aqui no nosso canal. Por favor, já se inscreva aqui, ó, subscribe. Para receber os nossos vídeos, você vem aqui nos inscrições e aí... Pronto, você vai ver todos os nossos... Aqui são as minhas inscrições. Na de vocês, vai aparecer todos os de vocês aqui, certo? Hoje a gente vai mostrar como a gente consegue colocar o cartão de crédito dentro do Google Chrome. Então, vamos lá. Nos três pontinhos... Settings... Aqui. Métodos de pagamento, Payment Methods. Vem aqui e vamos criar. Deixa eu pegar aqui meu cartão. Já aconteceu com vocês, se for lá numa loja online, aí... Putz, estou com a minha carteira longe, vou ter que ir lá, não sei o número de cor. Por favor, deixa o Google Chrome saber. Esse é o método... Por favor, não faça isso no seu smartphone, ok? É para um desktop, é para um notebook que não sai da sua casa. Não é aquele que vai lá para o café fazer reunião com clientes. Não, que pega lá o Wi-Fi dos locais. Não, é um que... Não sei se todo mundo tem condições de fazer isso, mas tem... Tem que ter um computador para ficar em casa. Para você conectar só no seu Wi-Fi, para diminuir as chances de fraude, tá bom? Então, é para aquele computador que fica em casa. Que não vai passear, que não entra no carro, que não usa 3G... Só usa o seu Wi-Fi cabeado, preferencialmente. Fechou? Fechou. Então, vamos aqui. E botar meu cartão de crédito? Nem... Não tenho, então... Não serve para nada. Então, vamos lá. Aqui, você pode escolher. MasterCard, Visa, American Diners, Discover... Esse aqui é um site que eu achei, ó... FordDevice.com.br Você precisa fazer algum teste do seu sistema. Precisa verificar se está incluindo direito o número do CPF, do CNH, da conta bancária. Do PIS para Zé, Renovam, Plaga de Carro. Fechou? Lores. Lores Y. Ó, quantidades, parágrafos. Ó lá, gera... Lores Y, ó. Santo Deus. Mas o que a gente quer aqui... É cartão de crédito. Cadê você? Gerador de cartão de crédito. Eu quero um... American Express. Gerador de cartão. Ó, tô podendo. Tô podendo. Aqui. Tem um ponto aqui. Copiado. Vou aqui. Nos settings, colocar aqui. Não, aqui, ó. Colocar MM como nome do cartão. Aqui, qual que é a validade dele? 22,7 de 20, então mês, 7, de 20. Então, agora você não vai ter mais problema de... Putz, cadê meu cartão? Como é que eu faço? Vai estar aqui dentro do seu notebook seguro. Ah, que quando faz download também passa antivírus. Configura o antivírus para atualizar a relação de vacinas. Não seja igual o governo brasileiro que faz uma zona com as vacinas. Não, no seu notebook as vacinas tem que estar em ok. Tem que estar atualizado. Ah, mas eu não tenho um antivírus ruim. Não, um antivírus que não funciona. Não, não tem isso. O problema é que muitas vezes você deixa de atualizar as vacinas automaticamente. O seu antivírus não tem automático, você tem que ir lá e pelo menos toda semana. No mínimo. Não precisa ser, né? É muito difícil você achar também o que não autoriza automaticamente. Então, este sistema, então quando você for lá na lojinha, já vai o que a gente chama de autofill. Vamos aqui para um formulário. Formulário Google. Por exemplo. Formulário Google. Você vem aqui. O que vai acontecer? No thanks. Coisas assim como endereço, como telefone, como um monte de coisa. Por exemplo, você vai lá aqui. Eu dei um exemplo ruim. Vamos aqui no meu e-mail. O campo aqui, ó. Este aqui é um campo e-mail. Campo password. Já é... Graçado. Então, quando você for numa loja online, tiver lá o campo do... Número do cartão. Data de validade e etc. Ele já vai estar auto preenchido aqui. Com os dados que você colocou aqui. Certo? E aí, já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal. Para receber as atualizações. Então, isso ajuda a comprar. Aumentar a velocidade da compra, ok? Espero que seja útil. Deixe seus comentários. Suas dúvidas aqui embaixo. E vamos para a vinheta. Chegamos ao fim de mais um vídeo do conteúdo animal.com.br Se você gostou, se inscreva no canal aqui à esquerda. Ou visite o nosso portal sobre a demais. À direita, vão ter link para dois vídeos. Um que o YouTube acha que vocês vão gostar. Outro último vídeo que eu postei no canal. E um link aqui para se inscrever. Comentários, deixem aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Fui!